E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Seckner, professor de informática, e temos mais uma videoaula agora sobre os documentos Google. Lembrando que trata-se de uma continuação da aula anterior, que é vinculada à disciplina de informática e também ao terceiro ano do Ensino Médio Inovador, ME. Mas serve para reconhecer um pouquinho mais sobre esse recurso tão fabuloso que são os documentos Google. Bom, na aula anterior, o professor mostrou que existem formas de utilizar bastante o documentos Google, principalmente por esse botãozinho aqui, que é o botão de compartilhar. Quando você compartilha, várias pessoas conseguem manusear ao mesmo tempo esse documento. E dependendo, é claro, da ferramenta utilizada como metodologia, você consegue deixar todas as pessoas editarem ou somente visualizarem. Bom, é importante lembrar que além dos recursos básicos trazidos aqui na lateral, nós também temos um recurso escondidinho aqui, que é o explorar. Se você clica em explorar, vai aparecer, sim, mais alguns itens para você criar um documento inteligente. Mas essa não é a pauta de hoje. Vamos explorar os menus. No primeiro menu, arquivo, você tem basicamente todas aquelas informações que são comuns no Word, ou então no BR Office do Linux. Você tem ali como fazer uma cópia, compartilhar, abrir um novo, renomear, fazer o download, tem como enviar por e-mail, publicar na web, você tem como configurar a página. Vou apertar em configurar a página, para mostrar que é muito parecido, inclusive, com a configuração do Word. Você pode até mudar a cor da página. Eu vou mudar aqui para um amarelo, só por desencargo de consciência, para mostrar que sim, é mais fácil ainda mexer nessa configuração do que no Word. Bom, vou colocar a minha carinha aqui para o lado. E além disso, você tem idioma, configuração da página, você tem como imprimir. Na ferramenta editar, não muda tanto, você tem como colar, copiar. Um detalhe importante, aqui a opção colar, vai te oferecer para ativar esse recurso. É importante instalar, do contrário, tem que usar os atalhos rotineiros mesmo. Depois você tem como inserir todas aquelas ferramentas bem básicas que nós já temos. Os gráficos são bem facilitados. Você pode puxar de outros produtos Google, de outros aplicativos. Isso que é o mais interessante. Você pode puxar do planilhas, que é onde mais costumeiramente nós podemos construir os gráficos. Formatar o estilo do texto, o estilo do parágrafo, marcadores. Não que isso não tenha aqui embaixo também, tá? É importante lembrarmos que tudo isso está partilhado aqui embaixo. Outro detalhe bem legal. As ferramentas, você tem como comparar documentos, tem como revisar, fazer a contagem de palavras. Tudo isso também tem textos, né? E aqui tem digitação por voz. É muito legal, porque a digitação por voz, você clica aqui, permite, né? E automaticamente ele vai gerando um texto e esse texto vai sendo digitado aos poucos no seu documento. É importante lembrar que às vezes podem ocorrer falhas. E essas falhas, vírgula, podem ser rotineiras, principalmente se outros aplicativos estiverem em uso, como é o caso deste momento. Então, ali, você percebe que ele está digitando tudo, né? Vamos parar um pouquinho. Mas é muito legal, porque muitas vezes você está dando uma entrevista ou receber uma entrevista de alguém, né? Você fez uma entrevista com um colega, agora eu tenho que pegar e digitar tudo isso, né? Ó, perceba que ele vai fazendo automaticamente a conversão e vai salvando, né? Perceba que teve um delay ali e ele continuou digitando, né? Percebeu até um vício de linguagem ali, ó. Bom, no final das contas você tem ajuda e o mais importante, você não precisa clicar no Ctrl B, né? Para ficar salvando todo momento. Ele salva automaticamente, mesmo offline. E aqui você tem a ferramenta de complementos, que é muito legal. E creio eu que na próxima aula o professor vai explorar um pouquinho mais essa ferramenta. Clicando em instalar, complementos, você tem aqui uma série de complementos muito legais, como conversores, facilitadores. É muito bacana explorar, porque alguns desses fazem muita diferença, sim. Certo, pessoal? Mas isso é para a próxima aula. Então, vamos lá.